E agora, Durão Barroso e mais uma brilhante reflexão! Por este lado, fazem favor, aí, 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 à direita, muito bem, não é uma boa revolução? Yes, please! Bem, com frieza, é claro, é uma boíssima revolução! E é barata? Uma revolução barata? Não, senhores, esta é uma verdadeira revolução, algumas vidas, alguns sacrifícios, alguns anos, algumas, um bocado de cara, mas de boa qualidade, isso! E aí